Os capacetes Crazy Safety destacam-se pelos seus desenhos dedicados às crianças. Com a forma de animais e um design 3D, são muito mais do que apenas uma proteção para a cabeça durante as viagens e passeios do pequeno. Feitos em policarbonato moldado e espuma EPS, foram testados e aprovados de acordo com a norma europeia EN 1078. Os capacetes são ajustáveis no seu interior, variando de 49 a 55 centímetros. Possuem 6 orifícios de ventilação, proporcionando um bom fluxo de ar e aumentando o conforto. As almofadas interiores são substituíveis e laváveis. Tem ainda uma luz LED vermelha incorporada e um protetor de caixo, o que adiciona uma camada extra de segurança. Os capacetes Crazy Safety combinam estilo e diversão com segurança, incentivando a criança a usar capacete desde pequenina. É uma excelente forma de tornar a segurança divertida e criar bons hábitos desde cedo.